Quantas horas você deve estudar por dia? Vamos ver aqui, por que é que você deve estabelecer uma quantidade de horas por dia, por semana, por que é que você deve ter metas, tá? Nós vamos ver o que é que é importante você avaliar na hora de definir a sua quantidade de horas e quantas horas eu conseguia fazer quando eu estava estudando para auditor fiscal, beleza? Se você não me conhece, sou Bruno Mizerra, hoje exerço cargo de auditor fiscal da Receita Federal e a nossa missão agora é colocar você dentro do seu cargo público também, colocá-lo aí no serviço público em 2022, se Deus quiser. Então, olha só, primeira coisa, me diz aí, quando você ia estudar para uma prova na época do colégio, da faculdade, ou que você tenha um trabalho para entregar para o seu chefe, se você tiver um prazo de 30 dias? Imagina que você está assistindo esse vídeo hoje e daqui a 30 dias você tem uma prova. Quando você começa a estudar para essa prova? Hoje, faltando 30 dias, ou provavelmente você estudaria na véspera, quando não desse mais tempo, quando a água batesse na bunda, não tem mais para onde correr? Na época do colégio da faculdade, nós virávamos às noites para estudar para concurso público, e isso não funciona. Infelizmente, nós, seres humanos, nós somos ouvidos pelo senso de urgência, quando não dá mais tempo. Só que nos concursos públicos, nós temos que começar a estudar com bastante a decedência, não tem esse senso de urgência aí, nós temos que criá-lo. Como é que nós criamos? Estabelecendo metas diárias e semanais, metas de curto prazo, que eu preciso fazer hoje, agora. Assim você vai evitar, muitas vezes, essa procrastinação de ficar enrolando. Por isso que é importante você definir, você ter metas. Agora, vamos ver o seguinte. O que é que é importante eu avaliar para eu definir a minha meta diária? Quantas horas eu precisei estudar? E aí, eu preciso te dizer alguns pontos importantes, uns 5 pontos para você avaliar. Primeira coisa, se você está começando do zero, e eu vejo isso acontecendo com muitos alunos, o pessoal chega para mim, nunca estudei para concurso, Bruno, mas eu tenho um dia todo livre, coloca 8 horas de meta para mim. Você não vai conseguir. Seu corpo não está acostumado. É a mesma coisa de você entrar na academia hoje e querer chegar lá, levantando todo o peso do mundo. No outro dia, você vai estar destruído. Você não vai conseguir. Aos pouquinhos, você vai aumentando. Então, começa com menos. Começa com 2, 3 horas e vai aumentando até você chegar ao seu limite. Quando você estiver num pós-edital, aí, meu amigo, é acordar para estudar e estudar para dormir. Aí, você está no seu limite máximo. Mas, saiba, na maior parte do tempo, nós estamos em velocidade do cruzeiro, velocidade de cruzeiro. Tem que ser algo que entra aqui no segundo ponto, sustentável. Tem que ser realizável. Não adianta você estudar 8 horas em um dia, no outro dia, está morto e não conseguir fazer nada. Aí, passa 2, 3 dias sem estudar. É melhor você ter uma meta menor, que seja realizável e seja sustentável. Veja que são duas coisas diferentes. A primeira coisa é que seja execuível, que você consiga realizar. Porque, se você coloca uma meta que você não consegue cumprir, muitas vezes, nós superestimamos o tempo que nós temos livre. Quando nós vamos perceber, nós temos várias coisas para fazer durante o dia e não conseguimos cumprir aquilo. Se você estabelece algo que não consegue cumprir, você vai se frustrar. E, quando você estabelece algo que não consegue fazer, você acaba se desmotivando e a tendência é que você pare. Então, tem que ser algo execuível, que você consiga realizar, que esteja dentro da sua realidade e sustentável. Porque não adianta você fazer hoje e não conseguir fazer amanhã. Não adianta você estudar 50 horas em uma semana e na outra estar morto e não conseguir cumprir aquilo. Então, tem que ser algo progressivo até você encontrar o seu limite, realizável e sustentável no médio e longo prazo. Tá certo? Esses fatores são importantes. Eu ia me testando. Quando eu queria aumentar um pouquinho, eu aumentava ali 10, 15 minutos. Conseguir fazer por uma semana, vou aumentar mais até eu chegar ao meu limite ali, que foi a minha meta, tá? Então, esses são os pontos importantes para que você consiga estabelecer uma meta. Em suma, você vai fazer o quê? Estudar o máximo que você conseguir por dia, desde que isso seja sustentável no médio e longo prazo, que você consiga ter regularidade, constância e disciplina cumprindo isso dia após dia. E ela é progressiva. Chegou no pós-elital, você dá, imprime um ritmo mais forte, tá? Quantas horas eu conseguia estudar efetivamente? Eu trabalhava 8 horas por dia quando eu estava estudando para auditor fiscal. Eu era analista tributário da receita. E aí, durante a semana, de segunda a sexta, eu conseguia estudar por volta de 3, 3 horas e meias líquidas. Eu começava a estudar aproximadamente 8 da noite e até meia-noite. E isso dava mais ou menos isso. 3 horas, 3 horas e meias líquidas. E aí, quem trabalha, meu amigo, não tem jeito? Vai ter que sacrificar, muitas vezes, o final de semana. Então, meu lazer era menor. Meu período de descanso era menor. O final de semana era o momento em que eu tinha uma maior possibilidade de estudos. Era quando eu conseguia render mais. E aí, quando eu juntava tudo, que no sábado eu dava um gás maior, eu estudava ali por volta de 5, 6 horas, 3 horas, 3 horas e meia na semana. No final das contas, dava uma média de 25 horas semanais. Era isso que eu conseguia cumprir. Claro, quando eu entrava num pós-edital, eu intensificava muito esse ritmo. Quando eu entrava num pós-edital, eu estudava quase 5 horas líquidas por dia. E aí, eu saía de 8 da noite, em vez de 2, de 12, de meia-noite, eu parava quase 2 da manhã. Porque aí já tinha um prazo para se acabar. Eu ficava no meu limite, mas eu sabia que com 2 meses aquilo acabava. Aí você consegue imprimir um ritmo muito mais forte. Você não consegue ficar nesse ritmo durante 1, 2 anos. Mas, se tem uma data para acabar, você consegue ficar muito mais forte ali, resistir, estudar mais horas, tá certo? Então, realmente, no pós-edital, ali a minha quantidade de horas por dia aumentava. 5 horas de segunda a sexta. Era bravo, muito cansativo, mas fazia. E, geralmente, eu também procurava guardar férias para esse período pós-edital. E aí, quando eu tinha o dia todo livre, aí eu estudava entre 8 e 9 horas líquidas. E isso em momento de pós-edital, em momento de ritmo intenso, tá? Porque se você tem o dia todo livre, se você está estudando em 6, 7, 8 horas por dia, já é uma excelente carga horária. Tá bom? Então, lembre-se, você tem que estabelecer metas para criar o senso de urgência. Essa meta tem que ser realizável, ela tem que ser exequível, ela tem que ser sustentável. E você pode ir progredindo com o tempo. No pós-edital, você dá um gás maior, tá certo? Diz aí nos comentários quantas horas você consegue estudar por dia e por semana. Espero que tenha gostado. Deixe um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Segue lá, Prof. Bruno Bezerra, no Instagram, que todos os dias tem conteúdo sacado de estudos para você. Um abraço! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho